Caião, a subjetividade faz os religiosos pensarem, aliás, é a subjetividade que faz os religiosos pensarem que tudo de ruim que acontece na vida deles é coisa do diabo? É porque é a partir da subjetividade que nascem as interpretações. O cara está com o coração. O coração é equivalente à subjetividade. Quando o Novo Testamento, quando a Bíblia fala do coração do homem, a gente está falando da subjetividade do homem. Certo? Quando Jesus disse, do coração procedem os maus desígnios, não estava falando do homem, estava falando da subjetividade. É do subjetivo que procedem os maus desígnios. Então basta pensar com essa leveza semântica que a pergunta dele já está respondida. Quer ver? Pergunte de novo. Caio, é a subjetividade que faz com que os religiosos pensem tudo de ruim que acontece na vida deles? Os religiosos e o mundo inteiro. Pensarem, né? Que tudo de ruim que acontece na vida deles. É, os religiosos e o mundo inteiro. O religioso mais, porque o religioso é chamado a confundir e a pensar que as ideias que ensinam para ele nos lugares de culto são ideias de Deus e mandamentos de Deus. Então aquilo entra na mente do indivíduo, na subjetividade do indivíduo, como um dogma. Não é nem como uma subjetividade normal de qualquer um cara que dialoga com a sua subjetividade, de às vezes diz sim para ela, às vezes diz não para ela, às vezes manda ela tomar banho. A do religioso não, quando entra nele é dogma, é Deus. Não tem conversa, não tem argumento, está tudo definido, já está tudo interpretado e ele tem que ler, ver, entender, enxergar daquele jeito e agir daquele modo. É duro, absolutamente implacável e faz o estrago que faz, porque são as pessoas menos abertas para a mudança, para o encontro, para o choque dialético que a existência propõe entre realidades e realidades, que é de onde pode surgir uma síntese de equilíbrio. Ou eu cheguei com a minha carreta, você chegou com a sua. A gente trombou. Colidiu. Colidiu. Agora tem que surgir um terceiro termo de nós dois. Nós vamos ter que ver o que aproveitaremos para seguir a viagem. E vai surgir, não serão mais dois caminhões, mas vai surgir um terceiro que será uma fusão das nossas sucatas, para nos levar a caminho afora. É um exemplo grotesco demais, para ver se alguém entende o significado de choques dialéticos. Eu preciso me expor a choques na existência, porque esses choques me mudam. Tanto quanto eu mudo o choque também, ou eu mudo a força contrária, depende. A sabedoria manda ver quando é que quem vem de lá chega com o poder de me alterar para o meu bem, e quando não. Quando sou eu que tenho que resistir. É um princípio de Jesus. Quando disse, você sai para a vida, para o choque, para o embate, para a dialética do discípulo, é equivalente a um homem que vê-se com os seus dez mil soldados, ele conseguirá enfrentar aquele que vem com vinte mil contra ele. Do contrário, Jesus disse, ele pede termos de paz, termos de diálogo, termos da produção de uma síntese de lucidez. Tá. Certo? Então vamos em frente. Vamos lá. E esse coração duro aí, Caio, essa dureza subjetiva, faz com que o evangélico busque o oráculo pastoral, para que decida por ele. Quanto mais dogma no coração, menos possibilidade de haver sensibilidade e mutabilidade, mutabilidade no indivíduo, para a palavra. Porque se o dogma precede a palavra em mim, eu já estou surdo para a palavra que eu venho a ouvir posteriormente, ao implante do dogma, ao chip do dogmático posto em mim. Você já dançou. Já era. Já era. Vem me VTV. O canal é você. Vem me VTV. Vem me VTV.